Copa do Brasil pra vocês! Ah, saiu o sorteio, o sorteio com mando de campo de toda a oitava de final da Copa do Brasil 2019. Como é que ficou então? Vamos lá, vamos ao que interessa, né? Os duelos ficaram o seguinte, Internacional e Paysandu. Então, o primeiro time que for dito é porque ele joga o primeiro jogo em casa. E o segundo time é porque o mando de campo, ele vai decidir na casa, ok? Então, Internacional e Paysandu, resumindo, então, o primeiro jogo em Porto Alegre, o segundo jogo vai ser decidido na casa do Paysandu. Vamos lá, outro jogo, olha que jogão, Corinthians e Flamengo. Hum, quem você acha que vai passar aí, hein? Jogo difícil, só tem jogo difícil nessa fase. Atlético Mineiro e Santos. Juventude ou Vila Nova, porque ainda falta decidir pra ver quem vai passar de fase, contra o Grêmio. Sampaio Correia e Palmeiras. Fortaleza e Atlético Paranaense. Fluminense e Cruzeiro. E o último jogo, São Paulo e Bahia. Ou seja, resumindo, quem vai decidir em casa? Vai decidir em casa os seguintes times. Paysandu, Flamengo, Santos, Grêmio, Palmeiras, Atlético Paranaense, Cruzeiro e Bahia. Então tá aí, o que tava todo mundo esperando, né? Esperando saber quando é que vai ser esses jogos, esses confrontos. Poderia ter até confronto regional, mas não teve, né? Mas poderia ter confronto regional, mas claro, tudo é com confronto em âmbito nacional. E o título da Copa do Brasil é muito atrativo, né? O valor para o campeão é de 52 milhões de reais. O vice-campeão vai levar 21 milhões. E por toda a campanha, se quem chegar no final, participou de todas as fases, pode levar um acumulado de até 70 milhões. É muito dinheiro, é muito dinheiro. Então corra, corra, faça suas apostas. Quem você acha que vai levar essa Copa do Brasil 2019, hein? Os confrontos foram definidos. O Edson, o Banco do Campo, tá aí só jogando, só jogando, ok? Ache a coração nessa próxima fase. A notícia aparece aqui, eu mando de volta pra vocês aí, ok? Valeu, galera!